Meus irmãos e minhas irmãs, que momento especial nós temos pleno primeiro dia civil da semana, se é que nós podemos dizer, a segunda-feira, também celebrando o tempo comum, primeiro dia do tempo comum, você com certeza percebeu que no tempo do advento, o sacerdote utiliza o paramento roxo, depois no natal branco, no ano novo, e agora voltamos a usar o verde, essa cor que tem uma expressão, uma significação muito singular na vida litúrgica, o verde ressalta a realidade do tempo comum, e ao mesmo tempo, ressalta a espiritualidade cristã, que se encarna a partir das coisas mais simples e cotidianas, eu costumo dizer isso, é fácil você ser uma pessoa boa, ou ser um excelente cristão, em um momento extraordinário, mas o que Deus espera, meu irmão e minha irmã, de mim e de você, como dizia Cora Coralina, que nós, de fato, consigamos trazer eternidade para aquilo que é do dia a dia, o que Deus espera de nós, é que de fato, nós vivamos uma espiritualidade no dia a dia, gente, porque, por exemplo, o que constrói ou o que destrói uma vida, ele acontece no cotidiano, o que que mata um casamento, por exemplo, um relacionamento, não é um fato somente isolado, na maioria das vezes, é lógico, o fato é o estopim, é onde culmina, mas às vezes as coisas do cotidiano que a gente não sabe gerir, aquelas dessabores que a gente vai amargando e guardando no coração, as coisas pequenas que vão se somando e vão se tornando grandes dentro de nós, vão se tornando grandes, aliás, no universo dos nossos relacionamentos, e Deus é muito pedagógico, Deus, ele nos revela que antes de crescer, a gente tem que começar pequeno, nas pequenas coisas, por isso que Jesus já não veio homem, Jesus se encarnou, ele foi uma criança, ele nasceu no vento de Maria, ele foi crescendo gradativamente como eu e você, a primeira leitura fala disso, que outrora Deus falou de muitos modos aos nossos antepassados, antepassados, através dos apóstolos, dos profetas, mas agora Deus fala através do seu filho, o filho é a palavra encarnada do pai, o filósofo francês Manuel Levinas dizia que a razão de ser de uma coisa, reside na linguagem, que expressa o ser daquilo, a razão de ser de Deus, na vida humana, se expressou em Jesus, Deus se fez homem em Jesus, Deus viveu a vida dos homens em Jesus, para que os homens pudessem viver a vida de Deus em Jesus, mas Deus está nos mostrando gente, enviando aquela criança, que nasceu naquelas circunstâncias que a gente bem sabe, que cresceu em Nazaré, uma cidade pequena, uma cidade sem expressão nenhuma, que nasceu em um estábulo, que foi crescendo gradativamente, Deus se fez pequeno e entrou no tempo, Jesus está falando no Evangelho hoje, completou-se o tempo, mas Jesus entrou no tempo, Ele se fez pequeno, para mostrar para mim e para você, que as coisas pequenas também são importantes, na nossa vida, sobretudo na nossa vivência, presta atenção, tudo que a gente ganha ou perde, a gente na maioria das vezes, ganha ou perde nas pequenas coisas, como o padre dizia, ai padre, eu perdi o meu emprego, eu perdi uma coisa que eu gostava, as vezes você vai perdendo nas pequenas coisas, nos pequenos descuidos, nas pequenas realidades, num relacionamento, dentro de casa, e também, a gente precisa, como Jesus disse, completou-se o tempo, a gente precisa, entrar na dinâmica do tempo, a gente vai conquistar coisas grandes, gradativamente, nas pequenas coisas, a gente vai superar grandes traumas, como o padre rezava aqui, um pai e uma mãe, que perdem um filho, uma filha, num acidente, numa maneira trágica, é lógico, muito difícil, aos poucos, com a oração, o coração vai, superando essa dor, é a dinâmica do tempo, que a gente precisa respeitar, mas irmãos e irmãs, você aqui, você em casa, uma coisa que me chamou muita atenção no evangelho de hoje, as vezes a gente lê esse evangelho, e a gente corre o risco, de nele enxergar, somente, um evangelho vocacional, é óbvio, tem essa conotação também, mas o que me chamou a atenção no evangelho, foi que Jesus, quando você estuda, no século no qual Jesus viveu, no século anterior, e no século posterior, você estuda ali os sábios, os mestres da época, você vê que Jesus contradisse a lógica de todos, porque o que acontecia? os mestres da época, eles chegavam, sentavam, e os seus discípulos, iam escutá-los, e os seus discípulos, ficavam maravilhados, com aquilo, que os mestres, que os sábios, que os filósofos da época falavam, mas Jesus era muito mais ousado, o que que diz o evangelho de hoje? Jesus estava pescando, e Pedro foi lá chamá-lo, foi isso que aconteceu? Pedro estava surfando, é isso? Pedro, Tiago, João, eles estavam fazendo o que? E por que que eles estavam pescando? Resposta óbvia, porque eles eram pescadores, ou seja, Jesus não se sentou, e os discípulos, que se identificavam com o discurso sábio dele, eles se sentaram para ouvir, não, Jesus foi lá na realidade, de todos aqueles homens, foi lá chamá-los, foi lá olhar nos olhos deles, gente, aqueles homens eram pescadores, eles estavam na cidade deles, eles estavam na terra deles, eles estavam com certeza, no barco de algum familiar, ou num barco, quem sabe aqueles homens, cresceram ali pescando, tanto que Pedro, diz a história, que Pedro era meio turrão, quando Jesus chegou naquele milagre, falou assim ó, joga a rede do lado direito, Pedro só faltou falar, vai querer ensinar o pado a rezar a missa? Na época não tinha pado né, vai querer, eu estou pescando a noite inteira, eu nasci aqui, você vai me falar o que eu vou dizer? Não é? É que nem meu pai, meu pai é caminhoneiro, e esses dias que ele estava doente, eu estava dirigindo com ele né, e é lógico que um caminhoneiro de 40 anos, ele ficava falando, vira a direita, vira a esquerda, liga a seta, falava pai, mas ele cresceu num caminhão, viveu num caminhão, dirige há tanto tempo, Pedro também não deu moleza para Jesus, mas gente, o lindo é que Jesus entra na história da gente, Jesus não despreza aquilo que a gente é, a gente, o que mais atrapalha o nosso seguimento de Deus, e a nossa felicidade, muitas vezes na vida, é a ideia desencarnada que a gente tem, de um amor perfeito, de que a gente tem que ser perfeito, que Jesus escolhe os perfeitos, ou que para a minha vida dá certo, eu não tenho que ter defeito, não é isso, não é isso, Jesus foi lá na história daqueles homens, foi lá na cidade daqueles homens, em nenhum momento, a história diz que Jesus sabia alguma coisa de pesca, José era pescador? O que José era? o que ele era? Ele tinha uma padaria? Ele era carpinteiro, Jesus não sabia nada de pesca, mas Jesus foi lá, pisou ali na beira daquele lago, daquele mar da Galileia, olhou nos olhos daqueles homens, e falou, olha, eu estou aqui, eu vim aqui entrar na sua realidade, Jesus entrou na história, para salvar a história, tanto coletiva, quanto pessoal, de cada um de nós, existe um teólogo italiano, chamado Bruno Forte, que escreveu um livro lindo, chamado Jesus de Nazaré, A História de Deus, e o Deus da História, no qual ele diz, que Jesus não se envergonha, da nossa história pessoal, e da história humana, como um todo, você que está aqui, você que nos acompanha, pode ser que você esteja vivendo, coisas muito complicadas, ou coisas, que você não consegue, administrar bem, ou problemas na sua casa, no seu casamento, na sua família, ou perda de alguém, pode ser que você tenha perdido, alguém que você ama, eu não sei como foi, o seu final de ano, mas pode ser que o seu final de ano, não tenha sido como você gostaria, ou você sente uma incompletude, eu não sei, o que eu sei, é que Jesus está com você, na sua realidade, e na sua história, porque ele te ama, do jeito que você é, e ele não se envergonha, de nada que existe, na sua história, ele não se envergonha, da sua vida, ele não se envergonha, de você, que está aqui, de você que está em casa, de você que quem sabe, não consegue assimilar, as coisas, a gente já percebeu, que como muitas vezes, nós somos lentos, para aprender, para crescer, para assimilar as coisas, você já percebeu, que muitas vezes, nós sentimos raiva, de nós mesmos, porque nós cometemos, o mesmo erro, 20 vezes, 30 vezes, mas Jesus, não desiste, Deus não desiste, de nós, Deus salva, na história, Jesus também, é histórico, ele viveu, na nossa história humana, e ele quer entrar, na sua história, todos os dias, porque ele quer viver, as lutas, que você vive, ao seu lado, gente, Deus não é distante, de nós, as vezes, nós nos sentimos, tão imperfeitos, e que achamos, que Deus está distante, não, Deus está, a um pedido, de perdão, de distância, a uma súplica, ele quer viver, o combate, do dia a dia, com você, você vive combates, na sua vida, você aqui, você em casa, antes da missa, eu dizia, do Mateus, que eu estou rezando, por ele, que amanhã cedo, vai fazer, esse, não sei, qual é, se a décima cirurgia, se a oitava, ele já fez, muitas cirurgias, mas, para essa mãe, que está lutando, ali, com o seu filho, Deus está com ela, Jesus está com ela, em Cristo, para você, que luta, com o seu pai, doente, com a sua mãe, doente, para você, que enfrenta, uma enfermidade, eu não sei, qual é a sua história, o que eu sei, é que Jesus, está entrando, na sua história, hoje, e está te dizendo, segue-me, porque a sua vida, vai se tornar melhor, segue-me, porque você, vai ter, sim, cruzes, e provações, mas você, comigo, vai ressuscitar, diz a palavra, aqueles, que padecem, com o Senhor, com ele, são glorificados, na sua história, Deus está entrando, hoje, ele é o Deus, da história, ele entra, no tempo, da nossa história, para nos acompanhar, nos combates, que você enfrenta, que eu enfrento, que nós enfrentamos, Deus sabe, os combates, que você enfrenta, quem sabe, o combate, de trazer, um vazio, no coração, que você não sabe, nem da nome, ou de lutar, contra uma depressão, ou de, colecionar, frustrações, no peito, coisas que não saíram, do jeito que você queria, quem sabe, o combate, de uma dificuldade, num relacionamento, muitas vezes, nós, convivemos, com pessoas, as quais, nós amamos muito, mas não conseguimos, nos relacionar bem, não conseguimos, ser doces, não conseguimos, amar, respeitar, Deus está com você, nesse combate, cotidiano, mas, conte com a ajuda dele, porque, Deus está entrando, na sua história, e eu te pergunto, você quer entrar, na história de Deus? Porque, ele entrou, na minha, na sua, na nossa história, todos os dias, ele caminha com você, nos seus combates, mais uma vez, eu digo, cotidianos, mas, é preciso, querido irmão, querida irmã, que você, que eu, que nós, também, queiramos, entrar, na história de Deus, e deixar, que Deus, permeie, a nossa história, não se envergonhe, de nada, que aconteceu, na sua história, filho, filha, você que já foi, humilhado, a pior coisa, é quando uma pessoa, se envergonha, da própria história, você pode ir, para a China, lá, você vai ser, você, com a sua história, com a sua origem, com o seu pai, com a sua mãe, e é na sua história, que Deus entra, e é a partir, da sua história, que Ele quer te salvar, esses dias, eu ouvia, eu lia um livro, de um padre, que é ao mesmo tempo, psicólogo, psiquiatra, aliás, que ele dizia, que a maioria, das respostas, que a gente busca, para as nossas perguntas, estão, na nossa história, com a nossa família, principalmente, na mais tenra idade, na infância, na adolescência, olha para a sua história, não a negue, porque Deus, não nega a sua história, mesmo que ela tenha sido, difícil, humilhante, e Deus está com você, no dia a dia, gente, eu testemunhei isso, lá no Paraná, nesses dias, acompanhando o meu pai, quantas lutas, meu pai fez uma primeira cirurgia, para extrair um câncer, teve uma infecção grave, teve que fazer uma outra cirurgia, depois de quatro dias, da primeira, e nós ficamos, umas cinco horas, esperando ali, de frente, daquele centro cirúrgico, sem saber, o que ia acontecer, acho que eu fiz todas as orações, que eu sabia, aquele dia, até em latim, falei, já acabou em português, eu vou começar em outras línguas, rezei mesmo, mas que lindo gente, perceber, que mesmo, diante das minhas lutas, não acho que porque eu sou padre, eu não tenho as lutas, como é difícil, esses dias eu estava pensando, querendo ou não, eu sou padre, eu já sou adulto, mas meu pai é o meu pai, o seu pai é o seu pai, sua mãe é a sua mãe, como é difícil você ver, quem te deu a vida, quem sempre foi fortaleza, para você, sobre uma cama, meu pai, emagreceu mais de 10 quilos, uma sensação de impotência, que a gente experiencia, não é, como foi difícil, como eu também, e minha família, sofremos, mas como eu senti, isso que eu estou falando, para você aqui, eu não estou pregando uma teoria, como eu senti, que Jesus estava conosco, todos os dias, que Deus nos fortalecia, que Deus nos sustentava, e noites, eu passei com meu pai, no hospital, várias noites, e a minha mãe, também passou, e nós todos, nos revezando, e a família inteira, mobilizada, quando meu pai, foi para a cirurgia, numa segunda-feira, naquela noite, juntamos eu, minha mãe, minhas duas irmãs, minhas sobrinhas, e começamos a fazer, uma oração, do cerco de Jericó, uma oração bem grande, bem poderosa, pela salvação do meu pai, eu falei para Deus, olha, o que depender da minha oração, não é, como eu disse, eu vou fazer a minha parte, vou lutar por ele, e nós rezamos, durante sete noites, eu e minhas irmãs, minha mãe, minha família, por ele, e quando eu fui na UTI, eu fui o primeiro a entrar na UTI, para visitá-lo, porque como padre, eu posso entrar, tal, até que eu entrei lá, a enfermeira perguntou, o senhor é o que mesmo? Eu sou padre, muito prazer, mas tem padre novo também? Eu falei, tem muitos, bastante, eu entrei, para visitar o meu pai, estive com ele, é a segunda vez que eu entrei, ele me pediu, lá na UTI, todo entubado, você pode fazer uma oração, por mim filho? Lá na UTI, falei, demorou, pus as mãos sobre ele, rezei por ele na UTI, aí a enfermeira olhava também, mas eu lá, rezando por ele, junto com ele, sentindo essa presença de Deus, gente, quando Deus está conosco, não é que você não passa por problema, não, todo mundo enfrenta problema, todo mundo, mas você tem uma força interior, que nada nesse mundo supera, eu não tinha certeza, que meu pai ia sair dessa, meu pai tem 60 anos, ele é jovem, quase a idade do Orlando, brincadeira, você fez 33 ontem, não é Orlando? Fiz aniversário ontem, mas meu pai é jovem, eu não sabia, mas o que eu sabia, que se o meu pai vivesse ou não, Deus estaria comigo e com ele, tanto que em tudo isso, Deus fez uma obra linda, no meu coração, no coração da minha família, quando meu pai, voltou para as camas, saiu da UTI, foi para o quarto do hospital, nós conversando, eu falando, conversando bastante coisa com ele, ele mais ou menos, sinalizou assim para mim, que queria confessar, eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, tem uma pessoa, nesse quarto, que é padre, então, eu falei para minha irmã sair, e eu atendi em confissão, primeira vez que eu atendi meu pai em confissão, mas eu digo para você, que foi uma das confissões mais lindas, de toda a minha vida, de toda a minha vida, como foi emocionante para mim, poder impor as mãos ali, e absorver aquele que me deu a vida, foi uma experiência linda, e que obra linda Deus fez no meu coração, no coração da minha família, e como ele está comigo, e com você, conosco, eu não sei o que você está vivendo, pode ser que exista no seu coração, filho, filha, uma dor que não tenha nome, ou uma rejeição, como é difícil, por exemplo, a gente como padre, às vezes acompanha, uma pessoa que terminou um relacionamento, uma esposa que foi deixada, um esposo que foi deixado, ou que perdeu alguém, como é difícil você recomeçar, certas coisas, como é difícil você ter que olhar para trás, e reconhecer os seus erros, olha, muitas coisas não deram certo, porque eu pisei na bola, porque eu não fui tão bom, mas saiba de uma coisa, eu não sei as circunstâncias que você vive, o que eu sei, é que Deus está com você, na sua história pessoal, lá na sua empresa, lá na sua repartição, lá no seu consultório, lá onde você trabalha, todos os dias, Deus está caminhando com você, quando você chama, Ele sempre dá um jeito de se manifestar, preste atenção, porque você, pessoalmente, é importante para Ele, Ele entrou na sua história, e na história da sua família, porque Ele quer salvar, e tornar você, eu, nós, cada vez mais felizes, junto com Ele, do lado dEle, e sustentados pelo seu amor, vamos ficar em pé, vamos acolher, essa presença de Deus, na nossa história, sim ou não? Sim! Mais uma vez eu digo, eu não sei o que você está vivendo, o que eu sei, é que Deus está com você, e se você for no fundo do poço, Ele não tem vergonha, de ir lá na lama, se sujar, para retirar você, confia nele, é só você estender a mão, que Ele te levanta, amém? Levanta os seus braços, agora comigo, e com muita fé, com muita autoridade, nós vamos rezar, diga Senhor Jesus, eu te apresento, meu coração, assim como Ele está, assim como eu me encontro hoje, eu te entrego os meus medos, eu te entrego as feridas da minha alma, eu te entrego o Senhor, todas as experiências negativas, todas as experiências negativas, de frustração, de insegurança, de insegurança, que existem dentro de mim, que existem dentro de mim, o Senhor me conhece, o Senhor me conhece, o Senhor tem caminhado comigo, o Senhor tem caminhado comigo, e eu te peço Jesus, e eu te peço Jesus, fortaleça-me, fortaleça-me, com a sua misericórdia, com a sua misericórdia, sustenta-me, sustenta-me, para que eu vá até o fim, para que eu vá até o fim, superando os obstáculos, superando os obstáculos, caminhando constantemente, caminhando constantemente, em direção a tua vontade, em direção a tua vontade, Senhor, Senhor, cura-me agora, cura-me agora, de toda e qualquer ferida, de toda e qualquer ferida, da minha história pessoal, da minha história pessoal, que ainda dói dentro de mim, que ainda dói dentro de mim, cura-me das feridas, das perdas, cura-me das feridas, das perdas, dos ressentimentos, dos ressentimentos, dá-me a força para recomeçar, dá-me a força para recomeçar, Jesus, lava a minha mente, com teu sangue precioso, lava o meu inconsciente, os meus neurônios, a minha memória, liberta-me Senhor, de todas as lembranças negativas, que roubam a minha paz, Senhor Jesus, muitas vezes, eu alimento no coração, na minha percepção, uma auto imagem negativa, que foi sendo formada, através das coisas ruins, negativas, que as pessoas foram me falando, e que eu fui incorporando, cura-me Senhor, na minha história, na minha auto imagem, Jesus toca agora, a minha história familiar, a minha história com meu pai, com a minha mãe, toca Jesus, toca Jesus, a história dos meus relacionamentos, a história dos meus relacionamentos, e cura Senhor, e cura Senhor, todos os sintomas, todos os sintomas, que denunciam feridas profundas, que denunciam feridas profundas, como a rejeição, como a inferioridade, uma inferioridade, como desamor, como desamor, derrama sobre mim agora, o amor, a unção, do teu Espírito Santo, vem Espírito de Amor, vem Espírito de Amor, encha-me agora, encha-me agora, com a tua presença, com a tua presença, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, reconstrói o jardim da minha história, reconstrói o meu jardim interior, reconstrói o meu jardim interior, revisita as minhas experiências, revisita as minhas experiências, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, muitas vezes as minhas emoções, muitas vezes as minhas emoções, se encontram como uma panela de pressão, se encontram como uma panela de pressão, prestes a estourar, prestes a estourar, vem me aliviar agora, vem me aliviar agora, Espírito de Deus, Espírito de Deus, retira o peso, retira o peso, renova as minhas forças, alcança também a minha família, alcança também a minha família, aqueles que mais precisam, retira toda a dor do meu coração, retira toda a dor do meu coração, vem Espírito Santo, transformar todo o meu ser, transformar todo o meu ser, encha-me agora, encha-me agora, dá-me o teu entendimento, dá-me o teu entendimento, cura as feridas do meu ser, cura as feridas do meu ser, eu me entrego a ti, eu me entrego a ti, leva-me as águas profundas, leva-me as águas profundas, lava-me nas suas águas, lava-me nas suas águas, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, podes tocar, podes tocar, onde o Senhor quiser, onde o Senhor quiser, eu me abro nesta noite, eu me abro nesta noite, e mantendo os seus braços erguidos, cantemos juntos, sopra sobre mim Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo, em meu ser, em meu ser, vem Espírito de Deus, cante, cura o meu coração, cura o meu coração, e faz-me um homem novo, com o Seu poder, solta a voz, canta forte, canta alto para o Espírito Santo, sopra sobre mim Senhor, uma brisa leve que, toque bem profundo, em meu ser, em meu ser, vem Espírito de Deus, cura o meu coração, e faz-me um homem novo, com o Teu poder, faz-me um homem novo, com o Teu poder, com o Teu poder, te adorarei, renderei o louvor, solta a voz, pois Tu é Senhor, o meu tudo, me prostrarei a Ti, me prostrarei a Ti, te adorarei, renderei o louvor, pois Tu é Senhor, pois Tu é Senhor, o motivo, pois Tu é Senhor, o motivo, e a minha razão de viver, e a minha razão de viver, do início mais uma vez, sopra sobre mim Senhor, uma brisa leve que, torne bem profundo, o meu ser, o meu ser, vem Espírito de Deus, cura o meu coração, e faz-me um homem novo, com o Seu poder, com o Seu poder, mais uma vez, com o Seu poder, 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 com Faz-me um homem novo, com o Seu poder, com o Seu poder. Te adorarei, renderei o louvor, pois Tu és Senhor, o meu tudo, me prostrarei a Ti. Te adorarei, renderei o louvor, pois Tu és Senhor, o motivo e a minha razão de viver. Te adorarei, renderei o louvor, pois Tu és Senhor, o meu tudo, me prostrarei a Ti. Me prostrarei a Ti, te adorarei, renderei o louvor, pois Tu és Senhor, o meu tudo, me prostrarei a Ti. Te adorarei, renderei o louvor, pois Tu és Senhor, o motivo e a minha razão de viver. Vem Espírito Santo, passear na nossa história nesse momento Espírito Santo, na história daqueles que aqui estão, na história daqueles que nos acompanham em casa. Vem Espírito Santo, passeia na nossa história agora, Tu que procedes do Pai e do Filho, Tu que és esse bálsamo curativo da parte de Deus. Vem Espírito Santo, nos visita na nossa história pessoal de vida, curando-nos profundamente, libertando-nos das correntes que ainda nos aprisionam ao mal, Espírito Santo. Pode ser que existam pessoas que estão acorrentadas aos vícios, Espírito Santo, devido a situações das suas histórias pessoais, devido a traumas, a complexos. Visita a história da nossa família, a história dos nossos antepassados, Espírito de Deus, liberta-nos das algemas, das correntes espirituais, dos condicionamentos. liberta-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus, se estamos presos a julgos, a heranças negativas que herdamos dos nossos familiares. Liberta-nos agora, Espírito Santo, cura-nos nas feridas mais profundas da alma, passeia em nossa história de vida. cura-nos na infância, na gestação, nos estágios da nossa história, Espírito de Deus, derruba as muralhas do ódio dentro de nós, na vida da nossa família. Derruba as muralhas dos ressentimentos, Espírito Santo. Derruba as muralhas dos vícios, arranca a tristeza de dentro de nós, as tendências depressivas, cura-nos das enfermidades. Quem sabe que herdamos também genética e espiritualmente. Vem Espírito Santo e sobretudo toca a nossa mentalidade. Muitas vezes nós herdamos dos nossos familiares, da nossa história, uma mentalidade pecaminosa, contrária a Deus, a sua revelação, toca a nossa mentalidade, Espírito de Deus e transforma a nossa mentalidade. E cura a nossa mentalidade, Espírito Santo. Faça em nós, no nosso jeito de pensar, surgir um homem novo, uma mulher nova, que pensa, que raciocina, que conclui segundo Deus. Segundo os valores do Evangelho e não segundo o Deus dinheiro, o Deus mundano, o Deus consumismo. Se não, vem Espírito Santo, toca nas áreas do nosso ser que mais precisam ser tocadas, ser curadas, liberta-nos, Espírito Santo, profundamente. Se há opressões espirituais, liberta-nos, Espírito Santo. Se há mágoas, se há complexos, se nós não aceitamos a nós mesmos, cura-nos, Espírito Santo. Se nós não aceitamos o término de um relacionamento ou algum fato da nossa história, cura-nos, Espírito Santo, para que nós não fiquemos presos ao que já passou. Eu sinto muito forte isso, que Deus está pedindo a muitas pessoas, no início desse ano, nessa missa, vire a página. Eu sinto muito forte isso. É como se me viesse a imagem de uma pessoa carregando uma pedra muito pesada, e Deus dissesse para você, deixa essa pedra, deixa este peso, vira a página. Vem Espírito Santo, trabalha em nós.